Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Press Key to Play para mais um vídeo de Starbound. Nesse vídeo vamos explorar o subterrâneo de Florâmpolis. Vamos ver se dessa vez nós conseguimos fazer uma exploração mais segura. Apesar de ser bem difícil porque eu estou penando para me acostumar com esse pulo-foguete. Então danos de queda serão bem recorrentes. Mas também vamos ver se a gente consegue durante este episódio coletar bastante do Steel. E nós também vamos interagir com fósseis. Eu fiz aqui pincéis de diferentes tiers e nós vamos utilizar eles para poder conseguir algumas coisinhas. Eu levando dano de queda já. Para conseguir algumas coisinhas extras. Eu quero muito Tech Cards, eu quero logo trocar esse pulo-foguete por alguma coisa mais legal. Então vamos indo, vamos indo, indo fundo nós vamos. Nessa área aqui que tem tipo uma argila, tem bastante fóssil. Eu voltei aqui em off só para ver se eu encontravava a dungeon, o desafio de novo. Onde eu fiz a besta de morrer sem usar Spike Ball. Só que o desafio realmente some, né? Vanishad. Acabou, morri. Não vacila na próxima. É o jeito de honrar e compensar a minha derrota nesse último caso. Então aqui tem um fóssil. Ali tem titânio. Mas enfim, tem mais fósseis por aí. Daqui a pouco a gente vai atrás deles. É só matar essa topeira maligna. Matei. Vamos começar o evento dos fósseis. Tem um pincelzinho aqui. Eu vou usar o pincel de prata. Tá aí, começou a brincadeira. Eu nem lembro direito como que é a parada. Tá, primeiro eu uso o pincel para limpar tudo. Toda a terra. Depois tem que usar as ferramentas que quebram a pedra. Só que as ferramentas tem que ser usadas com muita inteligência. Porque eu não posso quebrar os ossos de forma acidental. Começo com a dinamite. Começo com o mais difícil, o mais poderoso e perigoso. Bom, é um quebra-cabeça. Então eu vou ter que pensar. Vou ter que quebrar a cabeça para fazer isso daqui do jeito certo. Eu acho que eu encontrei mais ou menos a solução, hein? Vamos ver se eu estou certo. Martelinho aqui. Martelinho aqui. Cruz da dinamite aqui. Martelinho aqui. E agora vamos limpar para ver o que está rolando, né? Hum, gastei um martelo extremamente à toa e só por pressa, né? Se eu tivesse tido mais paciência, teria tudo dado certo. Mas ainda tem bastante martelo para usar. Dá para usar um aqui. Vamos usar o martelo paralelo aqui. Vamos limpar essas coisas. Já terminei a quest, né? Ganhei algum prêmio? Não, só o osso mesmo. Offed out torso. Tá, mas esse é só o começo. Começo das aventuras arqueológicas. Caramba! Alguma coisa cuspiu. Vocês gostam de cuspir, né, mano? Os bichos daqui são muito sem educação. Por que eu tenho que descer? Deixa eu ver se eu consigo descer de um jeito mais seguro. Tá, tem monstros, mas está seguro. Aqui encontrei mais um fóssil. Então vamos lá. Preciso fazer uma plataforma, né? Até ele. Um pontinho de plataforma já é o suficiente. E bora continuar com o pincel de prata, né? Duas dinamites pra usar. Apenas dois martelos. Aí complicou. Um martelo eu vou ter que usar aqui. Certeza, né? Vou mandar esse treco explodir aqui. Tomara que eu não me arrependa. Vamos ver o que eu descobri. Muitos ossos. Faltam três ossos. Outra dinamite só pode ser aqui, né? Descobri mais um osso. Agora tranquilizou. É martelada aqui. E outra martelada aqui. Perfeito. Vitória. Trilobite. Obrigado. Me dá meu trilobite. Pincelzinho de prata lá de novo. Não pode. Não, eu quebrei! Eu quebrei o fóssil! Oh, poxa vida! Não mandei quebrar plano de fundo. Eu mandei quebrar o primeiro plano, velho. Eu pensei que o fóssil só quebrava quando a gente mandava quebrar a parede. De nada? Nossa, velho. Que lambança. Parabéns, Lucan. Parabéns, hein? Pior que eu até me assustei agora. Ah! O suicídio foi quase aqui, hein? Mais um fóssil ali, hein? Não vá quebrar o fóssil, hein, Leona? Tem outra aqui embaixo. O negócio tá rico de fóssil. Não é o que eu estava exatamente procurando, mas eu não vou perder a oportunidade. Tá aí, ativou mais um fóssil. Vamos brincar com três dinamites. Vou fazer uma loucura e vou colocar o dinamite aqui no meio, mano. Talvez deveria ter pensado um pouco mais, mas tá difícil desenrolar. Assim eu já fico mais aliviado. Não vou ter que quebrar essa ponta, aparentemente. Outra nessa pontinha. Martelinho aqui. E outro martelinho aqui. Boa! Não tá vindo muitos prêmios, né? Eu quero prêmios! Não quero só ossos. Egg fóssil. Eu não quero brincar com esse. Por que você não quer brincar com esse, Leona? Tá muito longe, é isso? Pronto, agora você tá quase que dentro do fóssil. Aí, funcionou. Limpa tudo. Opa! Finalmente um tesouro, né? Que sejam uns 500 techship. Vamos sonhar alto, né? Esse vai ser bem complexo, né? Tem muita dinamite. E tem até que uma quantidade grande de martelos. Primeira dinamite eu acho que vai ser uma boa jogar aqui. Não, acho que é melhor nesse cantinho aqui, porque depois eu uso outra aqui. Tem cinco dinamites. Tem muita dinamite, Luca. Não precisa se desesperar. Põe uma. E vai duas aqui. Vamos ver o que eu liberei. Tudo bem. Usar dinamite nessa ponta aqui. Vamos averiguar. Vou usar dinamite pra liberar o prêmio aqui. Vou começar a usar os martelos. Martelada aqui. Outra aqui. Outra aqui. Vamos ver o que a gente liberou. Consegui já. Sobrou material. E consegui um... Manipulator module. Mais um fóssil. O negócio tá bom de fóssil. Mais um prêmio. Mas... Mas... Esse daqui vai ser... Preciso, hein? Tem bem poucas ferramentas. Acho que uma dinamite é aqui, né? Não tem muito o que falar. Aí a outra dinamite é aqui. Aí é um martelinho. Aí é um martelo para o presente. Um martelo aqui. E um martelo aqui. Tô certo? Perfeito. Teleport core. Não tá vindo o que eu quero, né? Encontrei uma estrutura aqui em cima. Deixa eu ver direito o que é isso aí. Só um pilar. Tem um baú escondido aqui embaixo, né, joguinho? O que você me traz de bom? Manipulator module. Vou me matar. Quase me morri. Caramba, eu caí no buraco. É de vez eu me jogar, sei lá, guardar o pulo para usar mais embaixo? Não, já usei para subir mais ainda. Vai garantir que a morte venha com fidelidade. Quanto bicho aqui, meu? Mas encontrei mais um fóssil. Encontrei mais um fóssil. Tem bicho me atacando. Como que eu faço? Eu perdi o minigame. Eu não acredito. Por que que eu jogo num pausa, né? É uma sacanagem ilimitada isso. Por que o jogo não pausa na hora do passatempo? Na hora do minigame, velho? Perdi o fóssil mesmo, é sério? É absurdo isso. Ah! Caçamba, velho. Ainda perdi o pincel, quer ver? Perdi. Lógico que eu perdi o pincel. Perdi o pincel. Jogo, não. Não, não. Isso está muito, mas muito errado. Como que eu vou saber se tem bicho ou não na região, meus? Os bichos às vezes aparecem do nada. Não tem como eu me defender. Não tem como eu prever o que vai acontecer. Se vai aparecer um bicho ou não. Oh, meu Deus. Isso está muito errado. Isso está muito, muito errado. Perdi um fóssil. Estava tão content, porque naquela tinha quatro martelos horizontais e verticais. Era bastante martelos. Droga, viu? Vamos embora, vamos embora. Vou dar um rolê. Olha só. E aí? Beleza? Vamos para um desafio espacial especial. Olha, agora eu vou ter que quebrar bloco. Quer ver que vai quebrar o portal também? Preciso quebrar bloco para entrar. Olha lá. Quebrou o portal. Eu apertei para cima, não foi. Aí quebra o bloco embaixo, não vai. Ah, velho. Estou sendo boicotado. O que está acontecendo, Starbound? Está com raiva de mim? O que aconteceu? Eu apertei para cima, não entrou no portal. Eu pensei. O portal nasceu bugado, soterrado por terra. Vou tirar um pouco de terra do chão para poder pegar e entrar no portal. Lógico. Lógico que é bugar. Ah! Você estava na altura certa, por que não entrou? Caramba. Olha. Olha a olha, hein? Não sei nem o que falar. Mantenha a calma. Vai dar tudo certo. Deu tudo errado, mas vai dar tudo certo. Tá bom? Se iluda. Assim você consegue viver mais facilmente. Aí, ó. No Tech Card. Olha o pedido de desculpas do jogo. Dê o que você quer. Mas eu preciso de muito mais do que um. Investigando uma ruína como a Necropolis Polypeller. Nossa. Ela soltou uma birimbinha que quica. Elegante. Mas não é útil. E aqui tem baú escondido. Lógico que tem baú escondido. Tem que ter baú escondido, meu. Esse baú nós temos mais um Tech Card. Isso, jogo. É disso que eu preciso, jogo. Tá começando a falar no meu idioma. Mais um fóssil. Tem bicho aqui, ó. Não tem bicho, hein? Ó, olhando pros cantos. Pras beiradas. Nada de bicho. Pincel prateado. Ativar. Caramba, o prêmio aqui é grande, hein? Vamos começar com a dinamite aqui na ponta já. Não quero nem saber. Toma. Tem muita dinamite, né? Não preciso me preocupar tanto. Não tem osso pra cá. Aqui vai um explosivo. Aqui outro explosivo. Pincelando tudo. Benéfico. Maraviléfico. Tá tudo de boa, né? Martelinho aqui e dinamite aqui na ponta. Aí acaba o drama, certo? Certo. Ganhei uma roupa. Suéter, um casaco. O que era aquilo? Smarttop. Uou. Vamos ver essa roupa nova. Ó, visual de luxo. Tudo bem que é uma veste mais masculina, mas a Leona pode ficar parecendo a Elizabeth usando essa roupa aqui. Elizabeth dá a Takeover Fighter também. Vou ficar com essa veste luxuosa. Ai! Caçarola! Ainda bem que o buraco era pequeno. Vem cá, o bicho do além. Mais um esquema daquele. Mais uma ruína. Com dois manipulator modules. Olha, encontrei... Um tipo de osso aqui. Não sei se... Isso daqui vai ser lido como um fóssil, né? Eu acho que não. Porque não tá no plano de fundo. E estamos num bioma de tar. Então, isso daqui é só ossos mesmo. Será que é fundo? Mais ou menos, né? Boa. Pegar o duristil que tá ali. Consegui. Posso cair aí? Posso. Bioma de tar não é um lugar legal, né? Vamos embora logo daqui. Opa! Monstro! Malditinho aqui, hein, monstrinho? Lá vem o bicho. Nossa! O bicho despencou. Uma estrutura de mina aqui agora, né? Tem umas caixas aqui embaixo. Vou quebrar tudo de uma vez. Veio Javelin. Opa! Encontrei aqui a raridade que procuro. Vem a duristil. Saindo do ambiente de tar para um ambiente gelado. Esses subterrâneos malucos do Starbound. Mano, não! Nossa! Eu ia falar, mano, esse buraco é grande. Aí o Lucan vai... Se joga. Ainda bem que a gente tá descido boa parte já de forma lateral. Não tomei todo o dano potencial que essa queda poderia fornecer. Opa! Há um fóssil aqui. Mas tem um bicho ali. Gosto de martelo? Caramba! O martelo não é tão forte que nem a minha espada que carrega, viu? Não mexa em time que está ganhando, Lucan. Deixa a espada aí mesmo. Vamos lá fazer mais uma aventura arqueológica. Agora com o pincel normal. Não é mais de prata. Vem um prêmio grande aqui de novo, hein? Eu gostar de prêmios grandes. Esse daqui é na dinamite, certeza. Perfeito. Tem um martelão complicado de usar também, mas vamos lá. Vamos explodir esse canto. Funcionou. Olha o bicho lá embaixo, velho. Não sobe aqui não, mano! Aqui eu posso usar dinamite de boa também, né? Liberei mais um espaço legal. Martelinho quádruplo. O bicho me viu. Rápido, termina esse negócio. O bicho me viu. Martelo aqui. Martelo aqui. Não sei mais aonde que eu coloco o martelo. Caramba, eu coloquei o martelo no lugar errado. Faltou um só. É esse aqui que está faltando. Rápido, rápido. O bicho me viu, mas não me atacou, né? E veio o tech card que eu queria. Consegui um ambar. E tech card. Olha, um monte de comida estragando. Que beleza, hein? Que maravilha, hein, Lucan? Fóssil com ambar. Alguma coisa me disse que esse ambar é um fóssil diferenciado, né? Dá pra fazer alguma coisa além de decoração e coleção com ele. Eu acho, né? Matar essas pragas aqui. É hoje. Não foi. Ai, meu Deus. Mano, a cada pulo desse no precipício, o coração para, velho. Eu falo, é agora que morre. Você pode pensar, Lucan, mas por que você não usa spike ball, velho? Das vezes que acontecem essas coisas, eu não tô sabendo que tem buraco na frente. Eu pulo na humildade, achando que tem um chão ali. E quando eu vejo, não tem chão. Encontrei um baú com mais um tech card numa casinha abandonada. num lugar aqui que já começa a ficar meio vegetal, já. Uma parada meio com jardim, né? Aqui uns vagalumes bonitinhos, meu. Coisa bem guia, bicho. Ai, meu Deus. Caramba, agora cheguei num lugar com... carne, né? Que bom. Mini bioma de carne. Sai pra lá, bicho. Vem mergulhar aqui, não. Encontrei um bioma bizarro. Tem monstro aquático nele. Vamos descer aqui no esôfago. Tá, já tô numa área meio funda. Começou a aparecer esses fragmentos do centro do mundo. Vamos encerrar nossa exploração, né? Voltando para casa. E aí, valeu a pena? Estamos com um total de 54 duristil. Eu tenho um pouco lá na minha casa fazenda, né? Vamos ver quanto que eu tenho lá. 38. Quantas barras isso vai me gerar? 46 barras. Parece até demais, né? Vou fazer aqui 30 barras. Com as barras na mão. Cadê os itens especiais? Eles nem estão aqui, viu? Poxa vida. Posso fazer o upgrade, né? Eu tenho que melhorar a forja. Então deixa isso para um próximo episódio, né? Espero que vocês tenham curtido este vídeo, galera. Se vocês gostaram, não esqueçam do joinha e do compartilhamento para dar aquela força. Se vocês não puderem ajudar, não tem problema. O importante é que vocês continuem ocupando o meu trabalho aqui no canal Pressing to Play. Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço. E... Fui! Valeu! Valeu!